A gente fala agora sobre o caso da estudante de odontologia que foi indiciado, na verdade, por assassinato na Zona Sul de Terezina. Além dela, o próprio filho da vítima também teria participação do crime. Os dois teriam um relacionamento amoroso. A polícia agora faz essa investigação e esse estudante de odontologia e o próprio filho, esse estudante, na verdade, são indiciados agora pela participação nessa execução que aconteceu na Zona Sul de Terezina. Quem traz mais informações e detalhes é o repórter Felipe Reis. Para o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, a estudante de odontologia Isabela Sampaio Fernandes Mota está envolvida no assassinato de Adailson Veloso da Silva. A Isabela foi indiciada porque, segundo o DHPP, ela cedeu o carro para os três executores do Adailson. A morte dele foi decretada por uma facção criminosa. O crime aconteceu no dia 17 de junho, no bairro Vila da Paz, na Zona Sul de Terezina. Adailson foi executado na frente de familiares. A informação era de que ela teria prestado auxílio no homicídio fornecendo o veículo utilizado no crime e que é flagrado pelas câmeras. Naquela época, eu pessoalmente fiz algumas diligências, conseguimos localizá-la e conseguimos localizar o veículo. Os investigadores fizeram uma análise detida do veículo e nós constatamos que pelo menos três elementos identificadores coincidiam entre o carro que ela andava e o carro visto nas filmagens. E ficou evidente e refutável a conclusão da participação, do envolvimento dela nesse crime. Alessandro Cristian da Silva Santos Passos, vulgo Lacoste, foi preso pelos agentes da DECAP, Departamento de Capturas da Polícia Civil. Ele é filho de Adailson. Lacoste é namorado de Isabela e seria um dos executores. Entre o bondo dos 40 lá teve uma confusão, teve certos integrantes que foram decretados e aí meu pai assumiu um cargo dentro da facção e meu pai ficava influenciando. Bora, bora matar os caras e tal, e tal. E aí o menino lá descobriu. E aí foram e mataram ele. O que você pensa a partir de agora? Eu penso em sair logo para me cobrar a morte do meu pai. Segundo o DHPP, Isabela teria emprestado outro carro para assaltantes. Ela negou participação na morte de Adailson. Nós começamos a fazer uma verificação melhor do histórico dela e nós descobrimos que no começo desse ano de 2023 ela também forneceu um veículo que à época ela possuía para pessoas com quem ela se relacionava amorosamente e essas pessoas utilizaram o veículo para cometer crimes. É isso. Agora, aquilo que a gente diz, na hora de planejar o crime, participar, fornecer inclusive o veículo teve ali sim a participação, já está comprovada, agora vai responder pelo crime e o pior de tudo, envolve o filho na situação, acaba envolvendo outras pessoas que poderiam inclusive ter a oportunidade de seguir um outro caminho, mas acaba enveredando pela criminalidade e agora deve responder ao rigor da lei e da justiça.